Ou não, o táxi do boneco de testes quebrou quando ele tava indo buscar um passageiro? Então deixa o seu like agora no vídeo e se inscreve aí no canal se você é novo aqui Pra ajudar o boneco de testes a consertar o seu táxi E fala aí rapaziada, eu sou o Winkas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tô aqui então com vocês no Fortnite pra mais um vídeo muito legal Hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês gostam demais que são bugs aqui no Fortnite Porque a gente vai testar os melhores bugs com os novos carros aqui do jogo Inclusive recentemente eu fiz um bugzinho já onde a gente conseguiu bugar um carro e entrar dentro da gruta do Fortnite Se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui no card, vai lá ver porque esse vídeozinho tá muito legal Tenho certeza que você também vai gostar dele E se você quiser dar aquela força pro canal continuar trazendo mais vídeos legais Não esquece de vir na sua loja, clicar no botão de apoiar um criador, digitar o código Winkas e clicar em aceitar E fazendo isso, mano, toda compra que você fizer ajuda o canal muito, muito mesmo Eu agradeço de coração porque é uma ajuda muito grande que vocês dão Inclusive a nova loja atualizou, mano, e chegou a nova skinzinha da Pena aqui pra ela Que é uma skinzinha do Salve o Mundo que veio aqui pro Battle Royale E o inscrito hoje que foi sorteado aqui então pra tá recebendo ela de presente foi o Augusto 1K5 Vou procurar ele aqui então na nossa lista pra gente mandar de presente pra ele Lembrando que ele interagiu comigo em um stories muito legal lá no meu Instagram Robão Winkas E eu também sei que ele é inscrito no canal, tem o sininho ativado e tá sempre assistindo os vídeos aqui do canal Ou seja, ele foi sorteado de hoje pra receber essa nova skinzinha E beleza, eu encontrei ele aqui então na lista, já vou clicar em continuar Vou escolher o presentão aqui pra ele especial, vou mandar nesse dourado A gente já pode enviar de presentão pra ele E beleza, mano, mais um inscrito presenteado com sucesso E se você apoiar o código Winkas lá na loja, mano, me marca no stories lá no Instagram Gostando que você apoia fazendo alguma compra que eu vou te repostar Você vai aparecer no meu stories oficial, no meu perfil oficial do Instagram E também se você não segue, segue lá, mano Lá tem muitas coisas, muito sorteio, muita coisa legal Tô sempre conversando com o pessoal no Instagram, tentando jogar junto e tudo mais Então se você não segue, passa agora lá e segue arroba o Winkas no Instagram, beleza? Enfim, manos, vamos parar de enrolar então e vamos logo pra esse videozinho tentar fazer esses bugs Deixa o seu like aqui então no comecinho e vamos lá Bom, manos, vamos lá então Eu abri esse vídeo que muita gente me mandou lá no meu Instagram Que inclusive se você não segue, arroba o Winkas e passa lá e segue Lembrando que tá tendo muito sorteio lá pra vocês Eu também converso bastante com o pessoal por lá Então passa lá e segue se você ainda não segue o Winkas no Instagram Basicamente é um bug muito parecido com o que a gente fez na última temporada Onde a gente consegue entrar no cofre sem precisar do cartão de acesso E o melhor de tudo, manos, é que não é um bug qualquer Esse aqui é o novo bug com os novos carros aqui do Fortnite Esse vídeo já foi postado há cerca de uma semana atrás E é de um canal então que posta muitos e muitos bugs também Então vamos assistir e ver se a gente consegue reproduzir isso dentro do nosso Fortnite Vamos lá, mano Olha só então, dei aquele play Vamos ver o que ele fala Ele diz aqui então que o primeiro de tudo a gente precisa encontrar um OG Beer Pra conseguir fazer esse bug Vamos lá então, manos, olha só Ele vai pegar aqui então, né, a caminhonete dele E ele tá dirigindo Bem ali do lado da van de reinicialização, né, olha só Ele até marcou ali o pontinho do mapa exato pra gente tentar fazer isso Ele construiu duas paredinhas ali Uma na frente da outra E beleza, manos, agora ele se encaixou ali na parede E vamos ver o que que ele faz, olha só Ele diz que a gente tem que construir uma box e uma rampa E editar do jeito que ele vai ensinar Vamos ver aqui então Lembrando que a gente tem que seguir exatamente o que ele ensinar Ele deixou o carro ali bem no cantinho Editou a escada dessa forma E agora ele tá entrando e saindo do carro E ele conseguiu entrar dentro do cofre, mano Olha isso, rapaziada Aparentemente então ele conseguiu entrar aqui pra dentro A gente pode ver que a parede ali do cofre tá trancada, inclusive E ele consegue pegar ali todos os loots, né Bom, beleza, manos A gente já tá aqui então dentro do nosso Fortnite Pra tentar fazer esse bug E antes de tudo então Eu vou cair aqui pro lado da Fazenda Frenética Porque eu acho que vai ser um local que a gente pode acabar encontrando Alguma daquelas caminhonetes, né Porque por ser uma fazenda Tem um grande espalho de caminhonetes por aqui Vamos dar aquela volta aqui então E ver se a gente encontra alguma parada aqui nas proximidades, mano E a gente já encontrou uma Mas é, né Essa aqui então tá com a roda dela lacrada Então não dá pra gente dirigir A gente vai ter que ir atrás de outra Vamos continuar procurando aqui então Olha só então Vamos dar uma olhadinha por aqui A gente já pode encontrar uma caminhonete bem na nossa frente Só que pra variar Essa aqui tá com o pneu bloqueado também, mano Que raiva disso Mas ok, eu vi que tem uma outra aqui pro lado E essa aqui sim, né Dá pra... Não, manos Que droga Eu achei que dava pra entrar Mas também tá bloqueado Beleza, manos Aqui na região então do Parque Agradável A gente finalmente encontrou a nossa caminhonete Ou de... A gente pode pegar ela aqui então Eu vou dar aquela abastecida só pro tanque ficar cheio E a gente já marca a autoridade pra dirigir até lá E finalmente tentar fazer esse bug E tcharam, manos Vamos dirigindo aqui então pra dentro, né Da autoridade E a gente já pode inclusive também Procurar aquela parte lá Da van de reinicialização, né Se eu não me engano Fica aqui pra trás A gente já vai passando aqui por cima mesmo, né mano Sem regras E beleza Olha só A gente já chegou aqui Agora a gente dropa da caminhonete Pode quebrar Faz aquela box, né Do jeitinho que o cara ensinou E inclusive a gente já consegue ouvir Os baús aqui do cofre Simplesmente fazendo aquele barulho de baú Bom, a gente pode voltar aqui então pra nossa caminhonete Eu vou encaixar ela bem na lateral aqui da box Igualzinho ele fez lá no vídeo dele E beleza, manos Agora a gente fecha a box aqui A gente pode simplesmente editar daquele jeito que ele ensinou E agora, né Teoricamente É só pra gente ficar entrando e saindo do carro Vamos tentar fazer isso então Pra ver se vai dar certo E a gente vai conseguir entrar no cofre Sem o cartão de acesso Até porque aqui no modo de laboratório Não tem boss, né Não tem nada assim Então o único meio da gente conseguir entrar no cofre É realmente se esse bug der certo E antes da gente testar então Deixa o seu like nesse vídeo, mano Se inscreve aí embaixo no canal Se você é novo por aqui E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Lembrando que tem vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã aqui no canal Então se inscreve aí embaixo Deixa o like agora aqui no vídeo, beleza? Bom, vamos lá então Vou apertar pra dirigir E a gente pode ficar fazendo aquilo Que ele ensinou, manos Entrando e saindo do carro aqui então Várias e várias vezes Vamos ver se vai dar certo E beleza, olha só O carro aparentemente bugou E entrou lá pra dentro Olha isso, mano O carro então ele tá meio que desaparecendo Vamos tentar fazer isso aqui então Com mais agilidade Porque eu tô achando que vai dar muito certo Sério Só acho que a gente precisa tentar acertar aqui então O tempo do carro, né Bugar e entrar ali e tudo mais Pra gente conseguir entrar junto com ele A gente não tá dando a sorte então De conseguir entrar com ele lá Mas a gente pode tentar se manter aqui Olha só Insistindo nessa técnica Até a gente tentar entrar lá pra dentro do cofre Mano, vamos ficar fazendo isso então E... Shazam, manos Nada acontecendo O carro ele entra sozinho Porém a gente não consegue entrar junto com ele Bom, manos Esse outro bug aqui então É um bugzinho Pra gente conseguir entrar no cofre Sem cartão Porém dessa vez Lá na toca do gato Vamos ver aqui então Olha lá Dei aquele play Ele também fala, né Que a gente precisa do Oji Que no caso é aquela mesma caminhonete E a gente precisa aqui então Olha só Chegar ali na região Na toca do gato Destruir, né Essas coisas que ficam ali na lateral E ele fala então Pra gente pegar o carro E simplesmente estacionar ele Ali na parte da lateral Bem embaixo da escadinha do cofre E beleza Agora ele fala então Que logo que a gente estacionar ali do lado A gente pode simplesmente apertar, né Outra vez Fez o botão de ficar saindo E entrando aí da caminhonete Que isso vai dar certo Olha só Ela desapareceu ali Igual tava acontecendo com a gente Só que dessa vez então Ele conseguiu entrar pra dentro do cofre Mais uma vez Esse aqui não sei porquê Mas eu tô achando que pode dar certo, mano Então vamos aqui pro Fortnite Tentar esse outro truque Bom, dessa vez a gente achou aqui então Muito mais fácil, né Uma dessas caminhonetes A gente inclusive tá em via do varejo Que é bem do ladinho, né Da região da Toca do Gato Vamos acelerar pra lá então Pra gente tentar fazer esse truque, mano Bora lá Beleza, manos A gente parou aqui inclusive No mesmo lugar que o maninho do vídeo Vamos fazer igual ele, né Ele destruiu as coisas aqui então Construindo um piso, né Depois ele quebra aqui o piso E eu vou fazer inclusive O mesmo circuito que ele fez aqui Pra estacionar o carro, né Que ele fez o que então, mano Ele veio bem por aqui Ele deu, né Aquela bela daquela manobrada E ok, manos A gente já encaixou o carro Eu acho que ele tem que ficar Bem grudadinho aqui na lateral Mas ok, né A gente grudou ele muito bem aqui Inclusive Vamos sair do carro agora Olha só Só pra dar aquela conferida Ele tá muito, mas muito grudado E a gente pode começar então A ficar entrando e saindo Pra ver se a gente vai aparecer Lá dentro do cofre Bom, já vou começar a apertar aqui então Vamos lá Ver se isso aqui vai dar certo ou não Manos, a gente já pode ficar apertando aqui então Várias e várias vezes O botão pra entrar e sair do carro, né E o carro simplesmente desapareceu E voltou pra cá, manos Igualzinho tava acontecendo Lá na região da autoridade, né Será que a Epic também consertou esse bug aqui então Na região da toca do gato, manos Olha só A gente pode ver então Que o carro aparentemente tá entrando lá pra dentro Porém a gente acaba não sendo levado Junto com ele, né, manos Que loucura A gente tem que tentar Será que apertar muito rápido quando sai? Não sei, ao certo A gente pode ver que até alguma coisa destruiu ali Ou seja, o carro realmente foi levado lá pra dentro Porém a gente não, né Mas o encasão não desiste tão fácil, manos Quando se trata de bugs A gente pode ficar tentando aqui várias e várias vezes E meu Deus, rapaziada Não acredito A gente conseguiu entrar dentro do cofre do Fortnite, mano Olha isso, rapaziada O nosso carro, inclusive, ficou completamente bugado aqui E a gente pode ver o cofre completamente de dentro, manos Tem aqui o drop pra gente abrir Tem também aqui aquele baúzinho raro Um baú normal Esse outro truque deu super certo Sério Eu tô até desconfiando agora, manos De que se a gente tivesse tentado Continuar, né, fazendo esse bug lá na atualidade Também teria dado certo Não esquece de apoiar o código Incas E ir lá na sua loja de itens Então, mano, pra dar aquela força gigante aqui pro canal Porque isso me ajuda muito Apoia o código Incas E me marca no Stories lá no Instagram Mostrando que você apoia eu fazendo alguma compra Porque eu vou te repostar E também coloco seu nick da Epic lá no Stories Porque eu faço várias surpresas legais, né, pra quem apoia Então dá essa força legal, mano Apoia o canal e me marca no Stories lá no Insta Ou simplesmente segue Porque lá eu também falo bastante com vocês Sempre tô tentando jogar pro pessoal do Instagram e tudo mais Então segue lá, é muito importante Arroba o Incas no Instagram E tão aparecendo alguns vídeos aqui no final Então, manos, clica neles aí Que eu tenho certeza que você vai gostar E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo E eu fui!